Música Não dá pra ir muito devagar, que não sai na porta Música Só na ponta subir na bazuca já não Música Tá diminuído aí, Renato Música Pode diminuir Música Passa ele, João Fica no meio da máquina dele Música A minha plataforma tá alinhada com os pneus traseiros É, o meu também Música Música